e fala galera aqui quem fala é o Murilo Murilo Games e eu tô aqui com mais um vídeo mais um vídeo de Frystyle e eu tô eu tô aqui com vocês aqui gravando só para eu ganhar o ticket com vocês galera vou ser bem diamante mas na próxima eu vou ganhar a minha primeira melhor caixa e que vai vir um Brown não sei vamos fazendo as coisas galera não vou pegar essa caixa que vai ser boa acho que só vou abrir e aí e tomara que vem Brown né eu tô com esse daqui com o barril e eu tô muito bem eu 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 e ele que não sei se eu não sei o jarene vocês sabem eu sei vai lá do lado vai lá do lado eu esqueço meu aqui não bala mas o que que tem certo O que eu tô falando? O que eu tô falando? É legal falar Muita gente sai Isso, corre meu filho Corre Corre que esse time É o time mais forte do mundo Ah, agora Estamos lascados Sai, sai Eu tava aqui Muito coitado, mano Caraca Pa, 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 pa Agora vem aqui Yay Valo Toma Muito assim Não sei o que é o que é Nossa Ah Uhul 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 Andou uma três três que eu sou forte, sou bem forte tá bom, muito, muito, sete, sete, vale a pena, vai não foi o nove, mas vale a pena, sete né galera, vai, vai passa, passa, sete, passa pode passar, meu direito, ai não, como é que agora é um negócio do burro né, ele já perdeu a graça é mais murilo, ele é bom, ele é bom de pertinho nossa galera, essas nós que perdeu a graça como é que ainda tem gente que gosta nossa nossa vou descobrir o significado real de Deus não ajuda não descobrir o mundo gosta de mim ai meu Deus ai meu Deus tome a força e agora está no lobby agora vou fazer zê, zê ai não agora é só correr cor, cor, correr e morreu oh e morre não está morrendo caraca, o cara é forte e morreu e eu nasci e tomou e tomou e tomou um tirozinho mas eu morri mas eu morri mas eu morri e 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 quando eu gostava do e 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 Tá bom, quero melhorar os meus, meu amigo ali, não sei, não sou meu amigo de camisa. Tinha, tinha me vai, fantástico. Sério, eu quero muito ganhar o tiro. Já ganhei meus 58, como todo mundo vai ganhar antes de ganhar esse título. Mas peraí, daqui a pouco. Bom, não vou não, né, mas tá contra eu, quem eu tenho que desmatar. Ó, com o Tic. Mano, será, agora eu vou jogar muito com essa estrela aqui, né? Porque eu gosto muito desse daqui da bebida. Carro, tenho que fazer, mas não, mano, tenho que fazer. Ah, meu Deus! Vai matar ninguém, não! Vai tomar o tirozão! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Ai! Aaaaaaah! 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 Ai! Não tenho que fazer mais, minha vida! Vou jogar só, não. Vou jogar só, que sabe bem. Não, vou jogar só. Vou jogar só. Eu vou jogar só. Eu vou jogar só. Eu vou jogar só. Eu vou jogar só. Tá morrendo a galerinha. Eu fiz o número 1. E eu acho que é o número 1. Se eu ganhar, eu vou ficar feliz. Se eu não ganhar, eu quero que eu tenha. Ai, não! 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 Uhul! Uhul! Ai, não é o que é que é? Que que é? Amor? 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 Amor! 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 Por que eu morri? Por que, meu Deus? Eu morri! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Nossa, a Rosina tá pegando a caixa Deixa eu pegar essa caixa, meu velho Deixa eu pegar essa caixa Ró 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 Da sulipa Corre da sulipa Sai daqui, papagaio, velho Ai, da bi Do bibi Tá bugindo a didi Sério Sai daqui É? Oi bibi Oi bibi Oi bibi Oi 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 Pronto. Obrigado. Obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado. Tá com pena. Tá com pena. Tá com pena. Até com pena de mim Matei Nossa, como uma parte de até morrer tanto, mano Caraca, esse modo é muito fã Tá, 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 vai começar aqui Vai começar Vai começar Eu quero ganhar o Ticass Não é que eu posso ganhar um brau novo, né? O celular é desse jeito Ganha um brau novo Não fica Então, tipo, quando eu ganhar o Ticass É, segundo Tu ganhar um brau meu de graça, né? Um brau meu de graça Agora tu vai ver Tu vai ver Eu vou morrer E eu fui ver E eu morri Não consegui ver Ele foi ver Ele foi ver Eu consegui morrer Que pena, não? Que peninha Não é, tá Não parou de besteira Vou colocar o Ticass Vou pegar Mais umas caixas Tá, menino? Vou pegar Mais caixas Quando ganhar o Ticass Mais caixas